O Maurício Barbieri, na sua coletiva pós-derrota, fez uma coisa que é inadmissível, que é passível dele pegar e juntar as coisas dele e ir embora do Vasco da Gama. O Maurício Barbieri tem sérios defeitos em admitir que agiu errado, que fez errado, que treinou errado, que escalou errado. Ele tem sérios problemas em admitir fracassos que ele mesmo faz. Mas nessa, ele falou um negócio que eu achei absurdo, que é dizer que o Vasco jogou melhor que o Santos, e ele fez questão de exaltar o fraquíssimo time do Santos para corroborar com essa questão de que o Vasco jogou com o time da elite. Então ele disse lá... Então... Obrigado.